No castelo ponho um cotovelo, em alfama eu descanso o olhar e assim desfaço o novelo. Dia azul e mar, à ribeira eu encosto a cabeça, a almofada da cama do tejo, com lençóis bordados à pressa, na camparaia de um beijo. Lisboa, menina e moça, da luz que os meus olhos veem, teus seios são as colinhas, pregão que me traz à porta, cidade a ponto luz, toalha à beira-mar. Lisboa, menina e moça, cidade mulher da minha vida, no terreiro eu passo por ti, mas da graça eu vejo-te nua, quando um pombo te olha, sorri, és mulher.